Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Catira Huerta, eu sou engenheira de alimentos e hoje eu vim contar para vocês a minha experiência com o curso presencial da Mayara Vale. Eu fiz nesse último final de semana aqui em Porto Alegre e para mim foram dois dias incríveis de imersão em consultoria alimentar. Eu vim de lá com muita motivação. O curso nos ensina a pensar fora da caixa, nos ensina muito mais que o consultor ele pode oferecer muito mais serviços do que só o manual e os pops. E eu tenho que dizer para vocês que se tiver a oportunidade de fazer o curso com a Mayara façam, porque é um curso sensacional. Tanto a parte da Mayara, que é uma parte mais técnica como a parte do Renan, que inclui técnicas de vendas, coaching, coisas que a gente realmente precisa quando decide atuar na consultoria alimentar. Eu estou muito satisfeita com o curso, acho que valeu muito a pena e só tenho a agradecer a ti Mayara e ao Renan novamente por esses dois dias incríveis. Obrigada!